É isso aí pessoal, estamos a caminho do bairro Santa Cândida. Estamos atendendo um pedido de resgate da Antônia Barbino para um cãozinho que está na rua Ezequiel de Mendonça, na quadra 9. Segundo informações, ela já está na calçada esperando com um animalzinho. Então nós estamos a caminho para resgatar mais um animal da situação de abandonar o animal estados. Mais um resgate. Eu estou um pouquinho assustado, como vocês puderam ver. Eu já vou colocá-lo na pole para que ele fique mais tranquilo e segurança. E logo, logo nós traremos a consulta veterinária dele para vocês acompanharem o nosso grupo.